A Avenida 24 de Outubro virou área nobre para o comércio e foi tomada pelas grandes redes. Um importante centro comercial no bairro e referência em Goiânia é o Mercado Municipal de Campinas. Conheça melhor essa história. Foi em 54, no mandato do então prefeito Venerando de Freitas, que nasceu o Mercado Municipal de Campinas. O centro comercial se tornou referência por abrigar um grande número de empresas dos mais variados segmentos. São lojas de roupas, calçados, tapeçaria, restaurante, lojas de produtos naturais, eletrodomésticos e muito mais. E a Associação do Mercado tem feito sua parte para oferecer sempre o melhor aos lojistas e clientes. Em 2008, houve uma revitalização e uma grande reforma que favoreceu muito aos lojistas e, consequentemente, aos clientes. E hoje, através da nossa Associação dos Comerciantes, estamos conseguindo dar continuidade ao trabalho. Procuramos, através da nossa Associação, trazer para o público e aos clientes mais conforto, qualidade dos produtos e atendimento.